E o trato que nós desentocou Canta forte, meu bom Já sofri pra caralho Hoje eu tô o pata que vou curtir um bailão Só fraude e robô Olha como que eu tô Cheiroso e atualizador Em cima de um bichudão Cheiroso e atualizador Em cima de um bichudão Cheiroso e atualizador Ducati, Transalpica vazado F8 e Atai Puxa o bode do comboio dos colecionadores de nave Matagal dos mandraga Cemitério das nave Bichudão pra todo lado Inclusive as do Gato Transalpica vazado F8 e Atai Puxa o bode do comboio dos colecionadores de nave Matagal dos mandraga Cemitério das nave Bichudão pra todo lado Inclusive as do Cate Regalizando Então vamos assim ó